Agora a gente vai falando a respeito de queimadas, o Rodrigo Lucas já está por aí? Então vamos lá, então, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, porque a gente fala agora sobre queimadas, Rodrigo Lucas, a Secretaria do Meio Ambiente já registrou nesse ano 55 denúncias de queimadas e o Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas já está em alerta nesse período seco, um período que aumenta as queimadas. Bom dia pra você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. É tempo seco, propício aí pra queimadas e o índice vai aumentando a cada dia que passa e claro, o Corpo de Bombeiros fazendo as orientações devidas pra que a população tome os devidos cuidados. Quanto a isso, eu converso agora com o Tenente Cândido aqui do Corpo de Bombeiros. Tenente, bom dia, bem-vindo ao RCN. Tenente, falar um pouquinho sobre essa questão das queimadas, né? Tempo seco, propício aí e o pessoal tem que tomar cuidado realmente, né? Qual é a orientação dos bombeiros quanto a isso? Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, todos os telespectadores, né? A gente sabe que o nosso estado, por ser um estado aí de uma densa vegetação, né? Tanto aqui na Costa Leste, com a questão dos eucaliptos, quanto na questão do Pantanal e as pastagens, esse tempo seco, o inverno seco, né? Ele é propício, a gente diz que é uma temporada dos incêndios florestais, né? O que não dá pra gente entender é a temporada dos terrenos baldios florestais, né? Que a gente tem na nossa cidade, né? Que o pessoal tem ainda o costume de atear fogo, né? Causando aí transtorno pras donas de casa, causando transtorno aí pras pessoas adoecidas, né? Então a gente tem aí essa prática aí que a gente tá coibindo através de uma parceria do Corpo de Bombeiros com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E claro que a orientação, ela é válida, né? É tomar os devidos cuidados e sempre a precaução em primeiro lugar. Então, a gente no começo do ano, né? A gente recebeu orientação de parcerias que a gente fez junto ao poder público sobre essas questões dos incêndios florestais, né? A gente teve ontem no município de Brasilândia já fazendo um treinamento de brigada de incêndio florestal pra aquele município, pra atender aquela região que é um tanto quanto distante pra gente dar um pronto atendimento, né? Mas a gente já fez uma preparação ontem lá na cidade de Brasilândia e aqui a gente já treinou desde o ano passado a questão do pessoal que trabalha na Secretaria do Meio Ambiente. Então a gente já tem essa preparação, mas a gente tem essa preparação pra atender os parques, pra atender a reserva da cascalheira, pra atender as questões aí dos incêndios propícios nos parques. Senão a gente tá preparado pra atender uma prática criminosa, né? A gente queria não ter que tá atendendo essas questões dos terrenos, mas sim atendendo as questões propícias do meio ambiente. Importante ressaltar que o Corpo de Bombeiros atende não só a Três Lagoas, mas a região também, né? E a demanda, às vezes, é muito grande, né? Então, a gente tem aí toda a preocupação aí, né? Apesar das empresas papeleiras, né? Elas terem as suas medidas de proteção, A gente tem também a questão legal que o Corpo de Bombeiros tem que estar presente. Então a gente tem também uma densa floresta de eucaliptos, a gente tem o Parque do Pombo, a gente tem o Parque da Capivara, a gente tem a Cisalpina lá em Brasilândia. Então a gente tem toda uma parte aí de parques que a gente tem que atender, a gente tem que monitorar e a gente tá, literalmente, ainda tendo que se desdobrar pra atender os terrenos baldios. E quais são as principais orientações que o Corpo de Bombeiros deixa pra que as pessoas possam se comprometer e, claro, ajudar o trabalho do Corpo de Bombeiros a combater essas queimadas aqui na nossa região? Primeiro, atiar fogo. Atiar fogo em terreno baldio, em uma vegetação, é crime ambiental. É passível de multa e dependendo de onde atiar fogo até a prisão. E a primeira questão é essa, é crime, não tem jeito. E a gente sabe que, por incrível que pareça, um pequeno amontoado de folhas, com esse vento que a gente tá tendo aí, essas folhas podem se espalhar e desencadear um grande incêndio. Então, a gente já teve essa experiência em Três Lagoas. Esse período agora é um período tão seco que é decretado que é proibido, o Imaçu, ele proíbe todas as questões de incêndios, de queimadas controladas, tudo, pra evitar a questão de um grande incêndio florestal. Tá certo. Tenente, muito obrigado a sua participação aqui. Nós estamos sempre à disposição do Corpo de Bombeiros. Opa! É uma satisfação enorme estar com vocês aqui e a gente tá à disposição. Ana, só pra gente ressaltar, aproveitando essa oportunidade, somente nesta semana dois animais foram encontrados feridos aqui na nossa região. Pode ser que tenha ligação com as queimadas aqui na nossa região. Os animais fugindo dessas queimadas acabam invadindo as rodovias e aí acabam sendo atropelados, né? Aí fica a importância, você que acompanha a gente, pra também trabalhar a prevenção e aliado ao que o Corpo de Bombeiros disse, né? Aliado ao combate do Corpo de Bombeiros, pra que juntos nós possamos diminuir essas queimadas que estão acontecendo, que estão ocorrendo aqui na nossa região. E com certeza, com o trabalho contínuo do Corpo de Bombeiros, nós vamos conseguir diminuir esses índices nesse tempo tão seco, propício pra essas queimadas aqui. Ana, eu volto com você aos estúdios.